Bom dia senhor! Boa tarde! A sua casa é muito bonita e muito engraçadinha. Obrigado! Tenho bom gosto, não tenho? Tenho, tenho. Até a sua casa tem cozinha equipada, a casa é bem completa. Até não haver a ter, então como é que eu vivia nela? Até se eu quiser comprar a sua casa, fica toda pintadinha, pronta a habitar. Então, eu vivo há 40 anos nela, estamos achas de notável condições, mas claro que está. Posso dar uma olhada dela? Ah, tenha vontade. Obrigado. Eles há cada um. Vai lá, vai. Olá chefe. Diga. Mas... Você disse-me que a casa estava para estar a habitar, cozinha equipada, casamento completa. Sim, então claro que está. Mas esta precisa de um restaurante por dentro. Esta? Mas esta não é minha? Louvado seja Deus. Você tem lá para estar um restaurante? Não é? Mas está... Mesmo gigante Mesmo gigante Mesmo gigante